Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Tô partindo pro baile de meiotão E a golpista na garupa não vem não Um cinco cinco e um cinco sete Vim lá da zona sul, agora eu sou da zona leste E os produtão que a gente acelera Vou ter que encostar lá no parque primavera Só tem menino bom, então atura ou surta Cuidado com o trecho adrenalina na madruga Já que estamos nas pistas, então nem adianta Vou encostar lá no Jardim Rosana Porque eu subi no copê, voa dos baianos Foi aonde ela me viu com os moleque tumultuando Na bola de meia, daquele jeitão A prota é pra chavia e o terço é pra proteção E a gatona que rouba a cena Chacoalhando a lata, garota problema Tá louca de bala, então vai vendo a cena Afunda, ela joga só pra arrumar problema No DJ Ruivo, onde tudo acontece No baile da gata, espreitão desce um campo de Jack E no balão, tacamos fogo É agora socorro O mundão virou e o sal, a gata de novo O mundão girou e o calhão tá no toque da vovô O mundão girou e o sal, a gata de novo O mundão girou e o calhão tá no toque da vovô DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Bota a mão, é o calhão